Ela me ligou, disse que tá apaixonada Eu falei pra ela, você tá muito aveixada Falei pra ela, amor, tá aveixada Vai amor, vale o que sente Vai amor, vale o que sente Amanheceu, você tá confusa De dia que dá na chota, de noite que dá na bunda J.B. Grave, a qualidade do som automotivão 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 J.B. Grave, a qualidade do som automotivão